Fala pessoal, e aí gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, ó, tá surgindo muitos rumores por aí sobre ataques terroristas aqui na Europa, né? Primeiramente, isso é um vídeo bem delicado de se fazer, porque... da maneira que as pessoas interpretam isso, né? Tem que ter muito cuidado, tá? Na verdade, esse vídeo é pra passar aqui pra vocês a... a situação, né? Que tá... que a gente tá se sentindo aqui vendo na Europa, né? No meu caso, aqui em Valência. Então, eu acabei de chegar, tô aqui em Valência, tô na Estação de Valência. Vou dar uma volta por Valência, porque essa semana eu vi muitas conversas que... na Estação de Valência tava tendo muita polícia, que tava... Valência tava sobre nível 5 de ameaças, entendeu? E eu decidi vir aqui pra sentir isso na pele, né? E passar pra vocês o que realmente tá acontecendo aqui, tá? Então, a gente vai dar uma volta agora por Valência, né? Pra ver como que tá o clima, se tá pesado, se o pessoal tá falando sobre isso, né? Vou tentar entrevistar alguém aqui, né? Perguntar da situação que ele tá passando... Morando aqui, né? Na parte forte de Valência, que é centro. Os rumores maiores, que eu ouvi falar, tá? Não levem isso aí à ponta da letra, porque são rumores. Que aqui na Estação de Valência é onde tava tendo essas ameaças, tá? Então, vamos ver isso aí. Dando conta de uma coisa, vocês podem ir diretamente no telefone de vocês e no Google e pesquisar sobre ameaças terroristas na Europa, tá? Eu pesquisando aqui agora, hoje que é... Hoje é 21, né? 21 de 10 de 2023, tá? Líderes da União Europeia discutem ameaça de terrorismo no continente. Isso aqui saiu no G1, no Globo, tá? Depois dos assassinatos de um professor francês e de dois torcedores suecos, O presidente francês Emmanuel Macron declarou que todos os países europeus são vulneráveis, tá? Então, deixando aí uma atenção, né? Pra todos os países europeus sobre essas ameaças, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar uma volta por Valência. Hoje é sábado, um dia bem movimentado aqui em Valência. Então, já dá pra gente sentir realmente se tá tendo essas ameaças, esse medo aqui dentro da comunidade valenciana, tá? Vamos lá, vamos dar uma volta agora. Vamos lá, vamos lá. Entrando aqui na estação, gente, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto